E aí Destrua os dois laboratórios que refinam pirulucita para Santa Blanca. A perda deles vai atrasar a produção de cocaína do cartel por meses. Pra trás, antes que vejam você. Já subi, vamos. Essa foi por pouco Acabei de ver um com submetralhadoras Alvo marcado, cuidado com a sua volta Esse é o último lado, pelo menos eles não vão mais receber reforço aéreo Fogo, fogo, fogo Eles sabem da gente, silêncio Fogo, fogo Fogo, fogo Eles estão se retirando, devem achar que recuamos Aquilo parece um laboratório Eles receberam reforços Conseguimos uma folga Onde você viu eles? Laboratório destruído Vamos para o próximo Mierda, esse é o inimigo, cúbre-se Eles nos viram Disparar Entendido Atirando Eu perdi o parque catar e alguns reforços Granado, cacete Sim Deu fora, antes que aquilo exploda Aqui está limpo Aqui está limpo